Ele leciona na MAUA, Instituto MAUA de Tecnologia, baita faculdade, né? Também um pouco na Patec, no Senac, enfim, é professor. E ele vai nos falar de um tema altamente complexo, que é computação quântica. Entenderam? É isso mesmo. Vamos ver se eu consigo, né Ernesto? Obrigado. Se apresenta aí, fala um pouquinho do que você faz e depois aí eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para a gente falar sobre o que é isso aí. Primeiramente, super obrigado Ernesto por conhecê-lo e também de ter essa oportunidade de falar de um tema que se fala muito, um hype, alguma coisa. Nossa, que coisa bonita, quântico, tudo que tem quântico parece bonito. E agora eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho aqui contigo e com todo o pessoal que está conectado. Eu sempre fui apaixonado, fui apaixonado por física, então sou formado pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Trabalhei muitos e muitos anos dentro da indústria automobilística, sempre dentro das áreas técnicas. E agora nesse mundo que aparece de inteligência artificial, eu falo assim, eu quero a inteligência artificial, mas eu quero também a computação quântica, porque eu acho que vai surgir coisas muito, muito interessantes. E eu costumo dizer que o futuro é daqui cinco minutos. E se você não abrir a porta para o futuro, a porta vai para baixo, vai abaixo porque ninguém vai ficar esperando. Então eu sempre convoco todo mundo que encampe isso. Porque para nós, computação quântica, pelo que eu escutei, é exatamente você fazer grandes volumes de processamento de dados rapidamente. Que seriam computadores gigantes, mais rápidos, com possibilidade de pegar volumes de dados maiores. É só isso, não é? Olha, começa por aí. Realmente tem, você diminui os tempos, você aumenta o processamento. Mas, por exemplo, uma senha, e aí é que surge o grande medo, o grande preocupação. Em 1994, um físico chamado Peter Shore, ele faz um algoritmo. E esse algoritmo, um algoritmo quântico. Ele faz um algoritmo quântico que faz fatoração. E a gente sabe que toda criptografia hoje, quando você vai no banco, coloca lá a sua senha, é o RSA, que é uma criptografia de fatoração. Isso é fatorar números primos. Para isso que funciona, é assim que funciona uma criptografia. E o Peter Shore falou assim, eu abro isso. Eu abro isso em segundos com esse meu algoritmo. Então, a capacidade de processamento, como você disse, é enorme. Cálculos paralelos, que, por exemplo, demoraria milhares de anos para você quebrar uma senha, é quebrado em poucos segundos.